Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje no Estádio Olímpico pelo Brasileirão. E uma polêmica que começou no século passado, numa decisão, ainda esquenta discussões entre tricolores gaúchos e rubro-negros cariocas. 27 anos depois, ainda o encontro às vezes, ah, você lembra de 82, aquela bola lá que o Andrade tirou com a mão. É difícil para os gremistas esquecer a decisão do Campeonato Brasileiro de 82 contra o Flamengo. Jogo de desempate, depois de duas partidas sem um vencedor. Estádio Olímpico lotado, torcida animada. Turma do Flamengo presente em bom número, dois timaços. O Flamengo de Paulo César Carpegiani joga com Raul, número 1, Leandro 2, Figueiredo 4, Marinho 3 e Júnior, número 5. Adílio 8, Andrade Meia Duzia e Zico, número 10. Tita 7, Nunes 9 e Lico, número 11. O Grêmio vai jogar com Leão, número 1, o 2, Paulo Roberto, 3, Nilmar, Meia Duzia, Deleon e 4, Paulo César. Meio campo com 5, Batista, 8, Paulo Isidoro e 10, Wilson Tadei. O ataque, 7, Renato, 9, Baltazar e 11, Tonho. O técnico é Enio Andrade. O rubro negro saiu na frente com Nunes. E um lance muito estranho daria o que falar até hoje. Mas se um dia eu chegar, muito estranho... A música brasileira de maior sucesso em 82 dá o tom da polêmica. Personagem principal, o meio campo Andrade, hoje técnico do Flamengo. Eu estava em cima da linha, quando a bola subiu, eu vi dois jogadores do Grêmio vindo de encontro a mim. E naquele momento, realmente, eu falei, eu pensei em retirar aquela bola com a mão. Naquele momento, aí, eu falei, esses caras vão me jogar com bola e tudo, batendo gol, e o árvore vai correr para o meio. Para dizer a verdade, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu levei a mão na bola, ou se eu fui para a bola, realmente, com a cabeça, sabe? O lance foi tão rápido. Naquela época, não tinha tanta câmera como hoje, né? Então, vai ficar sempre essa dúvida no ar. A torcida e os jogadores do Grêmio batem o pé. Andrade teria mesmo tirado a bola com a mão. Uma mão apareceu ali, um braço, né? E deu um tapinha na bola e o juiz não deu. Claro que prejudicou, né? Quem viu a jogada acontecer, já achava que era gol, né? Porque não tinha como errar. O árbitro da partida, Oscar Scolfaro, deixou o jogo seguir. Para a irritação do jovem, ponta-direita do Grêmio, Renato Portaluppi. A bola estava entrando e o Andrade esticou o corpo junto com o braço. Eu acredito que tenha sido com o braço. Eu acredito que o Andrade não teria conseguido chegar com a mão ali. E o Raul, com aquele bração de macaco dele, aquele mãozão grandão dele, eu acho que foi suficiente para dar um tapa. Apito final, 1 a 0. Flamengo, bicampeão brasileiro. Mas não dá para dizer que aquele jogo acabou. A partida continua até hoje. Estava em cima da linha, quer dizer, aí podia ter sido pênalti, se ele tivesse colocado o braço na bola, ou de repente a bola até tivesse entrado já. Encontrei até com o presidente do Grêmio, ele que relembrou isso, sabe? Ele que me acabou relembrando, pô, aquele jogo ficou marcado, está marcado até hoje. Falei, não, presidente, mas não tirei a bola com a mão não, não tirei a bola com a cabeça. Hum, mas se um dia eu chegar, muito estranho...